A adaptação à vida em condições de gravidade zero. A vida em condições de gravidade zero é uma realidade para astronautas e viajantes espaciais, mas como outras espécies e culturas se adaptaram a essa condição? A adaptação à gravidade zero pode ser um desafio para muitos seres vivos, mas a evolução e a tecnologia têm encontrado maneiras de contornar esses desafios. Algumas espécies de animais que vivem em ambientes aquáticos ou que possuem bolsas de ar em seus corpos já possuem a capacidade de flutuar e se mover em ambientes de baixa gravidade. Já outras espécies precisaram se adaptar, como insetos que têm estruturas corporais que lhes permitem saltar ou planar no ar. No entanto, para muitos seres vivos, a gravidade zero pode ser um ambiente hostil. Alguns animais terrestres não conseguem se adaptar à falta de gravidade e sofrem com a perda de massa óssea e muscular. Para contornar isso, tecnologias de simulação de gravidade e exercícios específicos têm sido utilizados. No caso dos seres humanos, a adaptação à vida em condições de gravidade zero é fundamental para a exploração espacial. Ainda assim, a falta de gravidade pode afetar a saúde dos astronautas, pois a ausência de força gravitacional pode causar problemas circulatórios e perda de massa muscular. Por isso, a NASA e outras agências espaciais têm desenvolvido tecnologias para simular a gravidade em naves espaciais e estações orbitais, além de equipamentos de exercício específicos para manter a saúde dos astronautas. A adaptação à gravidade zero não é apenas uma questão física, mas também psicológica. A falta de referências visuais e a constante mudança de perspectiva podem causar desorientação e mal-estar em muitos astronautas. Por isso, treinamentos específicos são realizados para ajudá-los a lidar com essas condições. Em resumo, a adaptação à vida em condições de gravidade zero é um desafio para muitas espécies, mas a evolução e a tecnologia têm encontrado maneiras de contorná-lo. A exploração espacial requer uma compreensão profunda dessas questões para garantir a segurança e a saúde dos astronautas e a efetividade das missões.